A maior dos dois, deixa eu ver. Deixa eu ver, Iara. Iara, dá um sorriso, Iara. Dá um sorriso, Iara. Sorriso com o gato aí, Iara. Vai os dois, os dois. Vai, Iara, perto dele, Iara. Vai, Iara. Não, Iara, faça isso. Não, não, não. Vem cá, vem cá, pai. Pega cá. Vai. Dá um sorriso pra ver o... Pai, vai com a maior, Iara. Ele tá gordo de carro, hein.